Hoje nós vamos falar dos mediadores, dos pacifistas, dos preservacionistas, que é e que são o tipo 9 do Enneagrama. Pois é, como o nome já diz, eles são pacíficos, eles são calmos, eles são tranquilos, é muito fácil de lidar com eles. São pessoas que conseguem resolver conflitos, são pessoas que conseguem ponderar antes de falar, são pessoas fáceis de lidar porque não tem grandes expectativas da vida. Os tipo 9 costumam ter expectativas mais baixas da vida, por isso são pessoas vistas como calmas, tranquilas, serenas, às vezes até tão serenas que incomodam os tipos de Enneagrama mais agitados, mais briguentos, mais explosivos e mais de ação. Os tipo 9 necessitam de um estímulo interno para se manter ativos, para eles a calma, a serenidade é o que manda. Os tipo 9, eles têm como compulsão básica, como fuga, evitar os conflitos. Então, de fato, o tipo 9, ele se incomoda com o ambiente onde todo mundo esteja brigando com todo mundo. Onde as pessoas estejam dizendo umas verdades para as outras. O tipo 9, ele evita a todo custo um ambiente que esteja pesado, um ambiente de intriga, de briga, de fofoca. O 9, em especial o 9, claro que ninguém gosta disso, mas em especial o 9 se irrita, se incomoda muito com isso. A fixação psicológica básica dos tipos 9 são a preguiça e a inércia. Ele tende a ficar parado, a não ser que alguém lhe dê um grande e forte empurrão. Os 9 acham que a maior parte das coisas da vida não merece o estresse, não merece o aborrecimento. As coisas vão se ajeitar, fica tranquilo, dê tempo ao tempo. Os tipo 9 são assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. São assim os tipo 9. Eles podem ser árbitros imparciais, porque para eles, normalmente um lado é tão bom quanto o outro. Ou seja, eles são capazes, e isso é o bom dos tipo 9, de enxergar em posicionamentos aparentemente antagônicos o que cada um tem de razão. E por isso são excelentes conciliadores, mediadores. Eles têm o orgulho de serem pessoas vistas como emocionalmente estáveis. Eles gostam, normalmente, desse status. Eles não se incomodam. Para eles, é uma grande virtude não estressar por qualquer coisinha. Embora conheçam que as pessoas têm, saibam que as pessoas têm grandes diferenças, eles acreditam que a maioria das pessoas se assemelha. É uma visão do tipo 9. O 9 não quer sucesso, nem crescimento profissional, nem tapa nas costas, nem admiração. Eles gostam mesmo de um ambiente leve. Eles gostam que as pessoas estejam unidas. Geralmente, eles não se entusiasmam demais com as coisas. Ou seja, se não é de um 9 dando grandes vibrações, se terrorizando, grandes conquistas. Raramente, os tipo 9 expressam grandes vibrações. Embora lá dentro, claro, eles estejam felizes com aquilo que está acontecendo. Os 9 são pessoas extremamente fáceis de lidar. E são mesmo, porque não são confrontadores. Porque aceitam paz e todas as coisas. Porque preferem ser liderados do que líderes. Os 9 acreditam que existem muito poucas coisas na vida que não possam esperar até amanhã. Então, calma, leveza, serenidade, tranquilidade, sem pressa. É muito interessante isso. As pessoas são diferentes. Na minha família, eu tenho dois conhecidos. Um é tipo 9 e a mulher é tipo 1, perfeccionista. Então, você imagina que coisa de louco. Está lá, às vezes, ele marcou um médico para as duas horas. Moram a 15 quilômetros do centro. O médico é no centro. Está lá, tipo, nervosíssima, porque ela está vendo que a pessoa vai se atrasar. E ela fala assim, Antônio, Antônio, rápido. Você tem médico às duas horas. Corra, você vai se atrasar. E está lá aquela pessoa da minha família, uma pessoa maravilhosa, comendo, tranquila, assistindo jornal. E ela responde, fica tranquila, que o médico sempre atrasa. Fica tranquila, que sempre dá tempo. Assim são os 9. Eles têm calma, serenidade. Às vezes, uma serenidade tão grande, uma calma tão grande, que chega a irritar os tipos mais agressivos do Enneagrama. Dá vontade, às vezes, de você chacoalhar os números 9, de tanto que eles são calmos. Mas, de novo, pode ser virtude ou pode ser defeito, dependendo da ocasião que você precisa ser calmo, ou, dependendo da ocasião, que a gente precisa ser mais ativo, até mais agressivo, e partir para cima das coisas. Então, eu sou o Daniel, se você chegou no meu canal. Eu sou palestrante, sou escritor. Palestrante há 25 anos. Escritor formado em Marketing, Gestão Empresarial, Ética e Educação, com mestrado em Neuromarketing. Trabalho com grandes empresas do Brasil e do mundo. Se você quer conhecer e seguir o nosso trabalho, primeiro, dá uma olhada no nosso canal, que nós tivemos programa na TV durante 15 anos. Temos muita coisa boa gravada aqui para você. Segundo, se inscreva, ative a notificação do sininho. Terceiro, quer ver outro tipo do Enneagrama? Entra na descrição do vídeo e procura. E quarto e último, comente lá embaixo. O que você achou disso? Você se encontrou? Encontrou pessoas que são desse tipo? Você tem algo a compartilhar? Você conhece o Enneagrama? Você quer falar sobre o Enneagrama? Qual sua experiência com o Enneagrama? Comenta aqui abaixo, beleza? Gostou? Deixe o joinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Lembrando que isso é apenas uma síntese e que o Enneagrama é muito, 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 muito maior que essas sínteses, tá bom? É só para a gente se encontrar. Um grande abraço. Se você é do tipo 9, paz e serenidade. Se você é do tipo 3, sucesso. Abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.